Mas era um jogo de clubes, qual é a sua expectativa agora dessa partida de Brasil-Argentina que a gente vai ver no sábado? A expectativa é grande, que a gente possa fazer uma última partida, respeitando a Argentina por completo, e a gente vai entrar para ganhar a partida. A marcação contra o México, sempre tinha pelo menos uns três, quatro jogadores ali próximos a você quando você recebeu a bola. O Mano conversou, teve um bate-papo em algum sentido para você fugir um pouquinho dessa marcação, que a Argentina deve fazer uma esquema parecida no jogo de sábado. A marca, essa neutralização, quando eu pego a bola de um, dois ou três, vou implementar a bola mais rápida. A gente, não só o Mano, mas como os jogadores, todos nós estamos conversando para que a gente possa arrumar uma solução para fugir da marcação deles. Se mudou o esquema, Neymar, até porque dá para descartar que os possam acontecer, se para caso sair um atacante, você vai ter uma responsabilidade maior ainda ofensiva. A responsabilidade sempre tem, estando com um atacante, ou com dois, ou com três, ou com quatro, não importa. A responsabilidade é dividida pelo grupo, e a gente está aqui, em torno da seleção, e sempre tem a responsabilidade aqui. O Neymar, o Brasil tem, por característica de vocês, jogadores, até pela idade, um trabalho vertical. O time pega a bola e sai verticalmente buscando o gol. Mudou um pouco de característica com ele, trabalhou um pouco mais a bola. Tem que mudar alguma coisa, ou tem que ser vertical para jogar contra a Argentina, respeitando o que é a proposta do futebol brasileiro. Cada um tem o seu estilo de jogo. O meu, vocês sabem, é de ir para cima do adversário, que está sempre indo para cima. E outros jogadores atrapalham mais ela. Como o jogo estava difícil de entrar na defesa, a gente teve que movimentar bastante a bola, trabalhar para ver se conseguia algum espaço para fazer o último.